Fala família, tudo bem com vocês? Esquimando aqui mais um vídeo de ensinando a fazer jogos no pocket code Meio que no vídeo de hoje eu não vou terminar esses oistik Porque o vídeo de hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco curto E esses oistik iria demorar um pouco Porque quando eu fizer esses oistik Eu quero logo programar, fazer um vídeo um pouco longo Vídeo de meia hora porque eu quero ensinar que é esses oistik Que nós fizemos só pra frente No vídeo anterior Claro que quem é bem entender todas as coisas vai entender direitinho né Como é que faz só em um né É só colocar as outras partes e colocar comandos diferentes Mas quem pensa que pode ainda, eu nunca entendi E também eu vou ensinar a colocar animação personaz, essas coisas Né família? Mas por ora eu vou fazer um outro Coisa porque nesse vídeo de hoje, como vocês podem ver né Pelo, porque Vocês sabem o que é que eu vou ensinar Já que vocês são mensageiros do futuro Porque esse vídeo É Já foi lançado Então já tem um Ficou né Ficou legal Ok Ok Vou fazer um Pão de fungo um pouco pequeno Porque aí fica melhor Para fazer as coisas Fica mais simples Né Vamos dizer assim Fica mais simples Pegar um azulzinho Uma aqua Mais ou menos Fazer aqui Qual que é o tamanho foi que ficou? Aqui é um tamanho bom Pega esse aqui como exemplo Agora vamos fazer o chão O chão Meu que o chão quer que seja aquele tamanho só aqui Né Mas quando criar aqui já vai criar a cama e do fundo Né Porque Tipo Não faz sentido você fazer uma coisa que é maior que o fundo Que eu uso Ok Não criou o mesmo tamanho Então eu posso fazer uma coisa Que é simplesmente fazer isso Pega aqui Exporto Pronto Agora eu venho bem aqui Aperte mais Seleciona a imagem E pega bem aqui E eu boto aqui o nome É chão Chão Simples chão mesmo Só vou botar chão Pronto Vem aqui Mudou aqui E agora vamos fazer o chão Fazer o chão vermelhinho Vermelho Não sei se é uma cor muito boa pro chão Vamos fazer verde Senão ele vai ficar bem verde Não é mais Ok E agora temos o chão Ele ainda não funciona Mas é o nosso chão pra começar Sabe Só pra começar aqui ó Bonitinho ó O cenário aqui ó Jogo bem pequeno Mas ok Agora eu venho aqui E vamos agora desenhar um personagem Vamos fazer um personagem 16 por 16 Que deve ficar legal 16 por 16 Vou fazer um clique É só vou lá Pra processar Então aqui Ok né Vamos fazer um personagem É só vou fazer um personagem É só vou lá E agora aqui ó Bota o nome do personagem Você pode blocar qualquer nome ok O som você pode blocar até o Berger Johnson Que não vê esse personagem Cair Você pode blocar qualquer nome Então vamos aqui E vamos colocar aqui Movimento Primeiro a gente pega sempre Sempre o movimento Definir Alterar Y Por Y altura ok Isso eu vou utilizar uma coisa Que eu não sabia Que é que dá pra você colocar Em vez de número O valor de algum dado específico Sabe E nós vamos criar um novo dado ok Vamos primeiro fazer isso Dado Aqui em casa é variáveis Bota aqui Z de gravidade E quando o personagem estiver tocando no som Então foi igual a Lógica Vergadeiro O Z vai ser 0 Salvaram E aqui vai alterar Y pelo mesmo valor De Z Vocês vão ficar bem útil E agora aqui eu coloco o menos 1 Quando for falso Agora eu vou colocar também É o Wism States Coloca onde é que o peço vai ficar né Place Visuality O peço vai ficar bem aqui Que é pra ver ele cair Olha ele cai ó Só que quando ele segue no som ele para de cair Eu não sei como é que faz pra diminuir a tela Aqui A tela Eu não sei se tem como diminuir Carinho louco ia Só que aquele coisa lá Quem como diminuiu O peço nada Mas quem como diminuiu Quem que eu usar fui Vai ser um jogo que tinha Uma coisa menor Só que eu não estou a encontrar agora né Então Fazer o que né família Mas ok Só vai ficar sem Carinho Talvez eu ache que é isso Bem aqui câmera O que é Ria Ah Aqui é Aqui é pra usar a câmera Aparentemente Não entendi muito bem Mas ok Parece que ele tira uma foca Assim que inicia Mas Se não vem aqui É o caso Então ele vai ficar caindo Vamos fazer o botão de pular É Tô com o saco aqui Vamos fazer o botão de pular Botão de pular Botão de pular Fazer ele um pouco maior Eu vou lá Vou lá fazer assim Só fazer um botão assim Não vou fazer muito decalhado Porque É só pra mostrar Salvar Pule E agora vamos colocar aqui Pando o calcado Enviar Novo Pule Pule Enviar mensagem Pule Olha o personagem Como o bom menino Que é Quando ele receber Pule Ele vai pular Agora é só colocar Copiada aqui mesmo Tá pertinho Para um Si 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 Bota um si Bem aqui Porque se não Botar um si Bem aqui Olha o que vai acontecer Pega Ali Tá Nem pra Vem Que é Muito Pequeno Não Ok Se eu botar Uma coisa Maior Ai Quanto maior For Que eu escolho Maior vai Ser Coisa Dá pra você Fazer isso Aperca um bocado De vez Ao invés de aperca Só uma vez Aperca um bocado Vai embora O personagem Ai Não Que legal Você vai poder voar Se tiver tocando O som Foi igual a Lógica Verdadeiro Pronto Um cara Assim Eu nunca consegui Pular Um bocado De vez Eu só Consigo pular Quando o personagem Cai no som Somente Isso Quando ele Cai no som E esse aqui Pulo muito 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 Útil Que agora Ele já consegue Pular Só quando Tá no som Então Esse Foi o vídeo Família A não ser Que eu encontrasse Como Diminuir Aquela Porque Isso ia ser Muito bom Muito Muito bom Que Ia dar Pra Fazer O personagem Ficar perto Ia melhorar Muitas Coisas Aqui Você ia poder Fazer um jogo Com gráficos Bem pequenos Mas Ia ser mais fácil Pra fazer o jogo Sabe Se algum Que vocês Souber Fazer Isso Me Fale Por favor Adorei Que Eu Quero Muito Aprendiz Pra Poder Usar Fazer Alguns Ovos Simples E Pequenos Né Mas Ok Acho que É só Aumentar Aqui O Tamanho Definir O tamanho Pra 200 Que Aí Fica Maior Aqui Aí Aqui Eu bolo Pra definir O tamanho Pra Gozeng O boneco Fica pulando Muito Mais Pra Altura Dele É Só Mudar Ali O Co Mais Zé Então É Isso Família Esse Foi O Vídeo Eu Espero Que Tenham Gostado Até a Próxima Aí Falou Ah Você Também Pode Mudar O Todo Lugar Só Ensinar Eles O que Que Terminar Que É Útil Próxima Skates Place Visual Olíbe Pronto Agora É Tá Isso Família Falou Fui E Até O Próximo Vídeo Família Falou